Olá queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós queremos falar sobre três características de uma seita. Você sabe quais são? Se você não sabe, vem conosco que eu te mostro. Há pelo menos três tipos de sinais que podemos usar para identificar uma seita. Quais são eles? Bem, o primeiro sinal é simples. Você vai observar aquilo que eles ensinam sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre Deus. Por exemplo, há seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa na criação. Outros dizem que o Espírito Santo é apenas um sopro de Deus. O segundo sinal de uma seita é dizer que somente eles serão salvos. Aí você já vê o segundo sinal que está apontando para uma seita. Porque assim estariam se baseando na salvação e em uma denominação e não em Cristo. Por último, o terceiro sinal é defender que os escritos dos seus fundadores têm um teor tão abrangente quanto a Bíblia ou até mesmo superior. Muitas vezes colocam os escritos dos seus fundadores acima da palavra de Deus. São esses os três sinais de uma seita. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e nos ajude. Em nome de Jesus.